E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar trazendo um vídeo de treino que eu gravei aí com a participação do Venin Muito conhecido aí pela Legião Game Loft MC5 O canal do moleque tá crescendo muito bem e ele faz parte aí junto comigo e com os demais do squad dos youtubers, né? A gente tá devendo algumas partidas e tal, mas a gente tá ajustando horários Tem muita gente que trabalha no horário oposto um do outro e tal O Killer só consegue gravar de manhã, o Venin só consegue gravar de madrugada Então a gente tá tentando aos poucos encaixar aí pra todo mundo gravar, fazer aquele super squad mesmo Mas por enquanto a gente vai alternando aí Eu fiz um treino com fantasma, né? Postei aqui Agora eu tô fazendo com o Venin e assim a gente vai fazendo com os demais também Trocando aí bastante parceria entre os canais O canal do Venin ficará na descrição do vídeo Assim como os dos demais youtubers participantes aí dessa aliança que a gente formou Galera, esses vídeos que eu vou postar Geralmente vai ficar uma musiquinha rolando e tal Vou explicar o porquê Assim, quando eu vou gravar vídeo de SB, isso e aquilo Cara, eu deixo o áudio no mudo Justamente pra poupar recurso do tablet Então eu consigo gravar a gameplay E manter a performance do jogo Porque quando a gente tá jogando squad, meu, não dá pra dar lag, né? Senão você vai ferrar com a partida ali Você vai prejudicar o seu esquadrão Esse daí foi um treino, foi uma screen que a gente criou 2x2 E depois um outro menino saiu E a gente ficou, né? Bilando o único menino que permaneceu na partida Coitado, não teve culpa Mas foi só um treino e eu resolvi postar aí pra vocês Então É isso Eu vou deixar o resto da gameplay rolando E você já vai deixando o like aí Se inscreva no canal dos moleque também Os moleque tudo moleque bom E tamo junto, valeu, falou Fui Deixa a música rolar, mano Tchau 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 Tchau